Após mais de dois séculos, a história sai dos livros e vai para a tela. Verdades são reveladas, opiniões são divididas. A chegada de dois frades capuchinhos em uma região dominada pelos índios. Uma missão, um sonho, uma conquista. A construção de uma das mais lindas igrejas que mudaria todo um futuro. A opinião de historiadores, arquitetos, religiosos, indígenas e um possível segredo poderá ser finalmente revelado. Existe mesmo um túnel que liga a Igreja Matriz de São Fidelis até a Capela do Rosário? Hoje, Colégio Estadual de São Fidelis, com possíveis conexões ao Colégio Fidelense e até mesmo ao Morro do Cruzeiro? E se ele existir, como estaria após vários anos e várias enchentes? Por que existe várias catacumbas no subsolo da igreja? E por que as entradas que dão acesso aos possíveis túneis são lacradas as sete chaves? Se fosse algo real, já tinha sido descoberto que não tem nada de oculto que fica escondido por muito tempo. Eu acredito sim. Inclusive, eu tive uma época na Igreja Católica e percebi que lá embaixo tem um túnel. Sim, eu acredito que tem sim. Inclusive até para Beira Rio. Sim, eu acredito que existe esse túnel, sim, porque eu tenho uma neta que estuda no CEPOC e eles fizeram uma visita entrando na igreja ali e saindo até o Colégio Estadual. Em 1984, aproximadamente, nós entramos, eu e mais uns quatro, cinco amigos, entramos nesse túnel. Embaixo da igreja tem uma entrada, mas a entrada não é aquela dali não, tá? Dali é tipo o Monsimão que guardava os antigos, mas tem um túnel, uma reta. São dois túneis, que um pega para a esquerda e um pega para a direita. Mas realmente esses túneis existem. Só que na época, fecharam, botaram grades na entrada. É uma pequena entrada, entendeu? E após isso aí, após aquela pequena entrada, encontramos mais duas entradas. Que onde dava uma galeria, certo? Um túnel muito comprido. Até que nós andamos 10 a 15 minutos, ficamos perdidos no escuro. Aí não sabia voltar e fomos resgatados naquela época. Nós já éramos de menores, já faz uns 30 e poucos anos isso, mas que tem, tem. Nossa história começa no ano de 1779. Música Música Música